Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou Norberto, e esse é mais um Elefante Literário com as nossas leituras do mês de setembro. A primeira leitura que eu fiz no mês de setembro foi de Fangirl, de Rainbow Row. Foi o terceiro livro que eu conheci da autora e eu já esperava muita coisa pelos comentários que eu já tinha ouvido falar sobre o livro. O livro vai contar a história de Cat, que tem uma irmã gêmea, e elas escrevem fanfics no site e na internet, principalmente Cat, que ela leva muito a sério. Existe uma história, e ela vai escrever a fanfic dessa história, só que os protagonistas dessa fanfic são gays. Então ela faz muito sucesso nesse site, e a gente vai conhecendo paralelamente a história dela e a história dessa fanfic que ela escreve sobre o Simon Snow. Como eu já li dois livros dessa autora, eu realmente já esperava uma escrita super fluida, porque Rainbow, ela é campeã em fazer a gente esquecer do tempo e criar uma história muito, muito, muito leve e muito fluida. Então é um ponto muito positivo pra esse livro. Pra mim, foi um primeiro contato bem interessante. Eu fiquei me perguntando se pessoas que já têm costume de ler fanfics, se elas gostaram do livro, eu não sei dizer. Mas pra mim, que não tenho conhecimento e tudo mais, foi um primeiro contato muito legal. Os personagens são muito bem construídos, na minha opinião, e principalmente a relação entre eles. A relação entre Cat, a irmã dela, e o pai é muito bonita, assim, de você ver, né, a ligação dos três. Principalmente porque elas têm uma mãe que meio que abandonou quando elas eram mais jovens. E essa história também é explicada, né, durante o livro. Além da ligação entre ela e os amigos, os poucos amigos que ela vai criando na faculdade, que é bastante legal também. Depois que eu terminei o livro, alguns dias depois, eu tava ainda refletindo sobre a história, e eu fiquei só com um pouco de receio em alguns problemas que ela apresenta, principalmente com relação à ansiedade. Ela tem vários sintomas, assim, de... Talvez o início de transtorno alimentar, porque a ansiedade dela é muito forte. E eu fiquei um pouco preocupada de como ela lida e como os personagens acabaram levando isso. Meio que tratando como uma coisa normal, que ela não precisava procurar ajuda pra isso. Então eu fiquei um pouco preocupada pelo público, né, do livro, de estar lendo isso e achar que é uma coisa normal, que é uma coisa que, enfim, que tem que ser levada de qualquer forma. Tirando esses pequenos detalhes, eu, assim, super recomendo o livro. É um livro muito leve, muito fluido. Quando eu terminou, eu fiquei com aquela sensação de coração, assim, aquecido, sabe? Que você fica, ai, que coisa fofinha, sabe? Eu fiquei muito feliz também, porque a protagonista acabou, eu que vencendo alguns medos dela, alguns desafios que no início do livro são muito aparentes, e no final ela acaba conseguindo superar e se tornar uma pessoa melhor. O primeiro livro que eu li em setembro foi A Extraordinária Garota, Chamada Estrela. Ele é um livro que vai tratar sobre aceitação, sobre você ser quem você é, apesar do mundo ao seu redor. E já tem resenha aqui no canal, eu vou deixar, não sei, aqui nos cards ou no box de descrição, em algum lugar aí pra você ver. Também li George, que também é um livro sobre aceitação, só que nesse caso de uma criança transgênero, é uma menina que nasceu no corpo de um menino, e vai tentar passar essa mensagem pras pessoas ao seu redor, através de uma peça que ela tá participando, né, ali na escola. Já tem resenha aqui no canal que o Carol fez junto do livro Amora, é só clicar aqui no card pra ver. O segundo livro que eu li no mês foi um livro bem curtinho, que é o Hipster, tá naquela coleção de Como Lidar, que é entre isso que lançou há pouco tempo. Li bem rapidinho ali na livraria mesmo, fala sobre o que é o Hipster, e eu não vi muito sentido, assim, eu não cheguei a ler os outros livros da coleção, mas eu não vi muito sentido, não entendi o lançamento, porque eles, enfim, criaram isso. Mas eu achei que é um teor bastante irônico, e eu não acho que eu não entrei muito na vibe dele, não. Enfim, pra quem gosta e conseguiu se identificar, é uma leitura super rápida, porque o livro, acho que não tem nem 60 páginas, e é bem pequenininho. Eu gosto da Ascaral. Também li Frankenstein, de Mary Shelley, o clássico, né, da literatura, sobre a criação do monstro, por Victor Frankenstein, que ao longo do tempo eles trocaram de nome, não se sabe porquê, por uma questão de, enfim, costume das pessoas. Essa obra daqui foi seguida pela Penguin, pra gente usar no projeto do Clássico Tube, que já teve vídeo também aqui no canal, aconteceu sábado passado. Vou deixar o link também aqui na descrição, ou nos cards, em algum lugar pra vocês assistirem, com extras, introdução, apêndice, alguns textos que servem pra complementar o texto e ilustrar essa história, né, dar mais informações. E a gente vai conhecer um pouquinho além da história, a gente vai saber aqui de aspectos sociais e aspectos sentimentais, tanto do criador quanto do monstro. Também lhe Simon vs. a Jane do Homo Sapiens, que é esse livro aqui, pra quem não conhece, vai contar a história de Simon. Ele troca e-mails com esse tal de Blue, que a gente não sabe quem é, só sabe que eles estudam na mesma escola. Só que um dia um menino da sala de Simon descobre essa troca de e-mails e faz uma chantagem com o Simon. Ele vai ter que ajudar agora a ele ficar com uma menina lá, que ele gosta. Agora Simon fica nesse dilema, né, entre ajudar esse colega dele e ter o seu segredo exposto pra todo mundo da escola. A escrita de Beck Albertalli, ela é muito fluida, é muito tranquila, tanto que ele vem falando de juvenil, enfim, tinha que ser mesmo. Essa é uma história muito fofinha, bonitinha, emocionante também, que vai tratar sobre essa questão da aceitação e sobre a necessidade de ter ou não os segredos expostos, né. Ele tem uma questão tão pessoal, assim, divulgada, visto que, problematizando a questão de heterossexuais, não precisam se assumir, porque ele precisa, fica meio nessa questão aí. É muito legal, acho que eu dei quatro estrelas, quatro e meia, não sei. É um livro que eu recomendo sobre o tema, é uma leitura muito prazerosa, né, vale a pena. Mas das leituras que foram feitas no meio de setembro, já tem vídeo aqui no canal, que foram o George, de Alex Gino, e a Mora, de Natália Borges. E eu fiz um comparativo entre esses dois livros, trazendo o tema de representatividade, então quem tiver interesse, pode dar uma olhada aqui nos cards ou aqui no box de descrição e dar uma olhada lá. Também li apenas um garoto, só que nesse caso, Raph sabe que é gay desde os 13 anos, mais ou menos, e tá super de boa com essa situação. A família dele também tá super de boa com isso, só que ele tá cansado de ser visto só como um rótulo, né? As pessoas só conhecem ele como o garoto gay defensor de uma causa e ele meio que não quer mais isso pra vida dele e decide mudar de escola. Só que ele vai pra uma escola só de meninos e acaba o quê? Se apaixonando por um dos novos amigos. Aí é que as coisas vão começar a complicar. Esse livro tem personagens super interessantes e tem uma abordagem muito legal sobre os temas que ele trata, né? Com uma história que é muito, assim, real sobre uma situação que Raph passa, né? E que muitas pessoas também podem passar que envolve acertos mas principalmente muitos erros que vão fazer ele aprender com isso. Embora Raph, o personagem principal, esteja super tranquilo com a situação dele, né? Com sua autoaceitação, esse livro vai tratar de você seguir fiel aos seus princípios e permanecer sendo quem você é. Também relí Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro livro da série Harry Potter. Quem não sabe ainda vai contar a história desse bruxinho aqui, né? Que é, de repente, descobre na verdade que é bruxo e vai pra escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Conhecer novos amigos se meter em confusões. É um livro que marcou uma geração, né? Que pessoas cresceram, as pessoas têm muito afeto, muita, muito... uma relação muito forte com esses livros aqui. E foi muito legal reler essa história, ver os personagens mais uma vez. Confesso que a questão da emoção no final, sempre choro com esse livro. Vamos pra frente. O último livro que eu li do mês também já tem vídeo aqui no canal, que foi O Último Adeus de Cynthia Hand, um livro maravilhoso. Trouxe, inclusive, pro Setembro Amarelo. Já tem vídeo aqui no canal, então quem quiser dar uma conferida, só dá uma passada por lá. Também li Sanga Menor de Cynthia Lacroix, publicado pela editora dublinense. A gente recebeu, né? Uma parceria que a gente fez com eles. E Lírio vive nessa cidade de Sanga Menor, que é uma cidade de interior, com muita pouca gente. Só tem uma rua que é uma ladeira, na verdade, e no pé da ladeira tem uma Sanga. Sanga, pelo que eu entendi, é tipo um riozinho, uma lagoinha, um riacho que tem. E em volta dessa Sanga, assim, em volta figurativamente, tem uma lenda, um mistério que cobre ali toda uma questão que as pessoas não querem comentar e não querem se aproximar da Sanga. Ele vive às costas, tipo, literalmente às costas da mãe e da tia e avó, junto também com o pai inválido, que sofreu um derrame e desde então não sai da cadeira de rodas, não fala, não se mexe, nem nada. Provavelmente vai ter uma resenha específica desse livro aqui no canal, mas eu posso adiantar que aqui você se lê os personagens e quer amar quem você devia odiar e você odeia quem você devia amar. Mas pelas questões certas, não pelas questões que você acha que tem que ser. Sabe? O livro deixa isso bem claro ao longo da história. A escrita de Cynthia LaCroix, ela é super simples e passa a mensagem de uma maneira muito direta. Ela cabe muito bem nos personagens, ela cabe muito bem na cidade e ela cabe muito bem em todas as passagens, toda a mensagem que a autora passa pra gente com essa história. E os personagens são muito bem explorados, eles têm um arco de desenvolvimento bem legal ao longo da história e são interessantes. Eles não são bem explorados, mas são chatos. Você sente interesse de saber mais sobre cada um dos personagens. É um livro que vai falar sobre vida, morte, atitude, confiança, relacionamentos e ligando tudo isso reunindo todas essas questões tem um pouquinho de realismo mágico que me pegou de surpresa e é muito legal ver como ele foi abordado aqui. Super recomendado. Já em busca de Wondler é uma fantasia infantil juvenil que vai falar sobre a vida de Evanov morando num abrigo subterrâneo junto de Mater que é uma robô que cuida dela desde que ela nasceu. Não se sabe como ela foi parar ali. Certo dia a casa dela é destruída e ela se vê na situação de ter que ir pela primeira vez até a superfície até o mundo real. E na superfície ela vai conhecer criaturas novas vai descobrir o mundo como ele está atualmente e que é uma coisa bem legal ver como o autor moldou tudo isso ele construiu todos esses personagens. Antes de começar a ler esse livro e ao longo da leitura também nas primeiras partes eu pensava que o Wondler era tipo Atlântida sabe uma cidade perdida que a menina ia ter que chegar até lá pra fazer alguma coisa só que não é uma coisa mais conceitual que a gente vai descobrindo ao longo da leitura e que faz muito sentido que o livro aborde isso de uma maneira simples e de uma maneira tão lúdica. Apesar de ser grande quase 400 páginas eu li esse livro aqui em um dia e ele trata temas como confiança família amizade lealdade tudo isso de uma maneira muito legal pra o público ao qual ele é destinado. É um começo de trilogia muito legal eu tô doido pra continuar eu não sabia nada sobre essa leitura antes de começar e fiquei até bem interessado pra continuar. E o último livro que eu li em setembro foi A Cor do Leite esse livro aqui que é uma das melhores leituras do mês ele vai contar a história de Mary Mary pelo que a gente entende pelo que dá pra perceber ela é Aldina e ela mora junto das outras três irmãs a mãe o pai e o avô numa fazenda numa situação assim de extrema pobreza pelas descrições que o livro faz ele não deixa nada claro mas a gente eu no caso induzi que ela tem alguma deficiência na perna que ela tivesse algum problema de locomoção alguma coisa assim mas isso não influencia em nada na história mas caracterizando a personagem o que aconteceu nessa fazenda os pais de Mary não tiveram nenhum filho homem e como eles precisam gerar dinheiro pra família pra sobreviver Mary e as três irmãs tem que trabalhar carregando pedra cortando lenha fazendo todo o trabalho braçal que a fazenda necessita porque o pai delas é a pior pessoa que poderia existir com ela que é 1831 e Mary tem 15 anos embora me tenha parecido que ela tinha 10 anos quando eu comecei a leitura mas eu resolvi não julgar porque enfim eu não sei como era aquela época talvez ela fosse muito ingênua e tipo tivesse uma mentalidade muito nova né hoje em dia as coisas são mais pra frente mesmo então vamos pra frente eu abstraí essa parte e continuei como acabei de dizer aqui o pai delas é a pior pessoa e elas vivem ela, as irmãs e a mãe numa situação de submissão extrema a essa criatura aqui tipo em situações de opressão familiar situações de machismo absurdas tanto com elas quanto com o avô delas né o próprio pai dele e tipo na página 30 eu tava tendo que fechar o livro porque era demais a pessoa tem que parar um pouquinho e engolir e continuar a gente percebe logo no começo da história mesmo assim que as pessoas aqui os personagens em geral eles não tem muitos motivos pra serem felizes sabe tem até uma parte que ele diz assim tem umas vezes que eu tenho que ficar lembrando que estou triste se não começo a ficar feliz de novo tanto que eles estão acostumados a essa situação o livro é dividido em três partes e na segunda Mary passa a morar na casa de uma família no centro da cidade porque eles estão precisando de uma pessoa né uma empregada pra trabalhar ali e não tem dinheiro pra pagar tipo oficialmente uma pessoa pra estar trabalhando ali então o pai de Mary fica sabendo disso e meio que vende a menina pra essa casa e é ali que ela passa a viver e é onde a história vai se desenvolver de verdade desde o começo da história Mary deixa claro que ela está contando tudo sobre a história dela ela está contando tudo que ela pode da maneira mais rápida que ela tem que contar então a gente percebe que ela aprendeu a ler e escrever só pra contar essa história só pra escrever isso tanto que o texto é muito cru muito verdadeiro parágrafos não tem divisão certa de diálogos e de introdução de novo tema não tem letras maiúsculas né ela já está escrita em letra minúscula como se ela estivesse só escrito mesmo rápido e por causa disso eu achei que a autora tratou muito bem de uma maneira muito singela muito simples muito bonita os temas que são abordados aqui como perdas pobreza gratidão bondade a perda da infância retribuição doação e muitas outras coisas polêmicas quando foi chegando nas últimas partes eu estava tipo prendendo a respiração pra acabar logo porque não esperava o que estava por vir aqui foi um livro que me surpreendeu bastante gostei muito dei 5 estrelas favoritei também muitas pessoas por aí eu pude ver em resenhas que não gostaram da maneira que ele foi escrito eu acho talvez porque parecia um pouco confuso de fato parecia no começo mas depois deu pra ir se acostumando e deu pra ir tipo conhecendo Mary entendendo a situação pela qual ela estava passando ali que é muito angustiante se você gostou do vídeo não esquece de dar um curtir que ajuda muito a nossa divulgação não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito e lembrando mais uma vez que se quiser comprar qualquer um desses livros o link está aqui embaixo então é só clicar e dar ajuda no canal e todo mundo é feliz de livro novo valeu e aí e aí Obrigado.